Faço o que faço Eu sou capaz de tudo pra te agradar Faço questão que saiba como é grande O meu amor por você Mas tem gente, eu sei Que linda e encheu a sua cabeça Sendo que em pouco tempo vai acabar Fala que é bem simples, resolvi quando acabar Você termina Fala, eu não quero nem preciso provar nada pra ninguém Certeza do amor que sinto, sei que você tem E pouco me importa o que os outros vão dizer Quando você não tá legal Eu fico com você Eu sou ninguém Fica combinado assim Eu por você, você por mim Fica combinado assim A gente junto até o fim Fica combinado assim Eu cuido de você Você cuida de mim Olha, eu não quero nem preciso provar nada pra ninguém Certeza do amor que sinto, sei que você tem E pouco me importa o que os outros vão dizer Quando você não tá legal Quando você não tá legal Eu fico com você Você, você E isso ninguém vê Fica combinado assim Eu por você, você por mim Fica combinado assim